Olá pessoal, tudo bem? Estou vindo ao vivo aqui dar um feliz ano novo para vocês, agradecer também pela companhia de todos vocês comigo no canal, no Instagram, no Facebook, enfim, no templo também. Estou aqui deitada, descansando, incrivelmente, nem acredito, estou aqui descabelada, faz parte, acho que está ficando sem sinal, peraí, calma aí. E que aqui o sinal da Tim hoje está uma merda, toda hora está caindo, 200 de mega para sair do ar todo dia, toda hora, incrível. Brasil, né minha gente? Brasil. Estou aqui quietinha, tem praticamente tudo já engatilhado ali para a nossa ceia. A Bárbara resolveu agora fazer uma mousse. Já tem pudim, o Chester está no fogo, no forno. Não, nem Chester, não sei nem qual é a ave lá. Ah, sei lá, tem uma ave lá. Tem uma ave lá no forno. E hoje não vai ter nada de mais, porque realmente eu estou muito cansada, estamos todos muito cansados. Então, realmente, vamos só comer uma ceia básica e ficar quieto, que é o que a gente precisa, ficar quieto. Muito cansaço, o ano inteiro realmente foi muito puxado, então nós precisamos realmente descansar, né, esses últimos diazinhos aí, até segunda-feira, né. Não tem como descansar muito mais devido à natureza do nosso trabalho. Então, a vontade seria, tipo, ah, 30 dias de férias. Na prática, não existe essa possibilidade. Então, enfim, já tem muita coisa já para fazer em janeiro, agendado para janeiro, né. Pessoas que estão vindo de outros estados fazer trabalhos, enfim, cuidados espirituais. Então, não tem como realmente ficar muito tempo, né, de férias. Então, o que dá, se eu não tirar esses diazinhos agora junto com a equipe, né, para a gente estar realmente sossegado, a gente não aguenta, né. E agora começou o verão, né, aqui no Rio. Hoje, então, nossa, está muito calor. E aí, eu ainda estou com a saga do ar-condicionado aqui no meu quarto, né. Que eu não consegui ainda o ar-condicionado para o meu quarto devido a isso aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Espera aí. Está vendo ali? Está vendo ali? Espera aí. Esse aqui, o móvel. A situação aqui é o seguinte, né. Até tinha falado já em algum vídeo. Quando fizeram esses móveis aqui, quando eu me mudei para esse apartamento, já tinha, né, os móveis planejados, né. Só que fizeram um erro de cálculo aqui, na verdade, gritante. E o móvel vai quase perto da abertura do ar-condicionado de janela. Então, o único ar-condicionado que eu vi que talvez dê é o da GRI. Que ele é bem pequenininho, que encaixa ali. E que não vai bater aqui no... Para entrar, né. Não vai bater, não vai ter problema com o móvel. Ainda assim, não sei. Tem que medir direitinho para ver. E aí, no condomínio que eu moro, não pode ter split nos quartos, devido à alteração de fachada. Aqui o condomínio é meio chatinho. É meio chatinho para algumas coisas. Enfim, a gente tem que obedecer, né. Então, só pode ter split na sala ou, por exemplo, uma guarda-manu, que também tem uma janela para a varanda. Então, poderia. Mas, ainda assim, no meu aqui, não poderia ter um split. Aí, um ar-condicionado que eu tinha de janela não cabe aqui. Não entra devido ao móvel. Então, eu estou passando um perrengue do caralho de calor. Né. Então, eu tenho um ventilador super potente aqui. Um de teto. E agora, eu comprei um ar-condicionado portátil aqui, lá no AliExpress. Para ver se funcionava. Pelo menos aqui no meu pescoço. Eu preciso do vento aqui. Aí, eu comprei esse bichinho aqui, ó. Cadê? Esse bichinho. Olha, vou dizer o seguinte. Funciona bem, viu? Funciona bem porque eu quero, né. Olha lá. Agora, do nada, entrou uns cílios enormes aqui. Gente, não sei mais o que eu faço com esse Instagram, não. Eu botei essa porra aqui, não. Gente, como é que eu tiro essas porra? Que merda é essa, cara? Do nada some, do nada volta. Meus cílios normal. Sei lá que porra que é essa. Enfim. Enfim. Então, falando do ar-condicionado portátil, né. Tá ele aqui funcionando aqui, ó. Tem um barulhinho meio chatinho, mas porra. Porque eu preciso, que é vento aqui. Eu preciso de vento no meu pescoço. Aí eu fico sem calor. Aí, tá de boa. Tá de boa. Aí eu tô aqui deitada aqui. Enquanto o frango tá lá, assando lá. Sei lá que hábito que é. E arroz, farofinha, maionese. Essas coisinhas assim. Vou fazer só realmente, tá mais pra de noite mesmo. Enfim. Estamos aqui. Estamos aqui. Calor do caralho no Rio de Janeiro. E eu estou deitada, incrivelmente. Nossa. Eu tô muito cansada, gente. Tô muito cansada. O ritual do dia 26 foi maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Já tem gente falando de resultados. E o ritual foi sábado. Não tem nem uma semana ainda, né. O que eu fico muito feliz. Mas eu já sabia que os dias seguintes do ritual eu iria ficar bem na merda. Porque é muita gente, muita energia. Os guias vieram trabalhar. Então, foi... Nossa, foi muito forte. Muito forte. Mas muito forte mesmo. Então, os próximos dias, depois de um ritual nesse nível, só mesmo ficando quieta, deitada, tentei fazer algumas coisas, né, no sentido de jogos e tal, pra poder fechar a minha fila, né, desse ano. Eu falei, não, não vai dar. Eu tô muito, muito cansada mentalmente. Então, vou parar por aqui. Eu fiz o máximo que eu pude esse ano. Eu não parei um minuto. Então, ficar quietinha, né. Ficar quietinha um pouquinho. Pra mim, já é muita coisa ficar, por exemplo, hoje. Hoje é quinta, né. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. São... Segunda não, que eu já vou começar a trabalhar de novo. Mas quatro dias, quieta, sem fazer nada. Nossa, isso pra mim vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Então, tô aqui. Estou aqui deitadinha. Vocês nunca me viram deitadinha, eu acho, né. Mas tô bem. Fora o cansaço e o calor. Tô bem, tô bem. E vocês, como é que vocês estão? Está todo mundo aí fazendo seus quitutes? Pra ceia. E aí, vão comer o quê? Aqui, realmente, não vou fazer nada de mais, não. Não mesmo. Não mesmo. Gostaria até de fazer uma ceia e tal. Igual o fim do Natal. Um monte de coisa. Gente, sem condições. Sem condições. Só quero ficar aqui na minha cama. Pra eu ficar quieta aqui. Quieta. Quieta. Não lembrem do meu nome. Pra eu ficar quietinha. Meu quarto tá meio zoneado. Eu ia mostrar pra vocês o meu quarto, né. Mas tá meio zoneadinho. Não vou mostrar, não. Não vou fazer essa vergonha, não. Ah, eu só posso até mostrar uma coisa que eu falei pra vocês. As mulheres, né. A gente fica, né, fazendo nossos tricô. Mas eu falei que eu tinha comprado uma cortina que eu mandei fazer na China, né. E assim, gente. Perfeita. Perfeita. A gente tem aquela ideia, né. Ai, vem da China, é ruim. Não. Não, não. A cortina tem um caimento, uma qualidade e um acabamento maravilhoso. Eu vou mostrar pra vocês. Pera aí. Deixa eu vir pro lado de cá. É que agora tá de manhã. Vocês não vão conseguir vê-la de fato como ela é. Eu tenho que até ligar a luz aqui. Pera aí. Mas é muito bonita mesmo. Deixa eu só ajeitar esse cabelo, né, minha gente. Olha só a situação da pessoa. Deixa eu ver se dá pra ver melhor. Ó. Vou colocar a câmera pra lá. Pra vocês verem. Pera aí. Como é que bota essa porra? Aqui. Olha. Vindo da China, gente. É um rosa. Ui. É um rosinha. Olha. Olha a qualidade. Olha o acabamento. Aqui ela é um cinza. Tá vendo? Ela dá uma certa... Não chega a ser um blackout, não. Mas não fica claro, não. Fica até meio escurinho o quarto. Toda brilhosa. Toda brilhosa. Olha que bonita. Linda, linda, linda. Gostei muito. Gostei muito. Olha só. De noite fica mais bonita, né? Porque brilha mais. Mas agora com a luz acesa... Olha só. Linda, né? Enfim. Eu gostei, viu? Eu gostei dela. Gostei mesmo. Veio muito bem acabada. E é pesada. Veio pesadinha. Então assim, eu pensei que ia vir qualquer merda, né? Até que não. Veio bonitinha. Veio direitinha. Deixa eu ligar esse outro ventilador aqui, gente. Nossa, tá muito quente. Muito quente, muito quente. Tá muito quente. Não sei como é que tá aí na cidade de vocês. Estou com um machucado aqui. Não é nada demais. Vamos descobrir. Não dá pra cobrir. Eu tenho mania de ficar catucando. Catucando, catucando, catucando. Até que eu machuco. Bom. Não sei como é que tá na cidade de vocês aí. Mas aqui no Rio, o verão chegou, meu amor. Chegou. Chegou pra ficar, né? Chegou pra caralho. Tá muito quente. Muito quente. Não dá pra ficar na varanda. Não dá pra ficar em lugar nenhum. Dá pra ficar em casa, quieta. No máximo possível de vento. Ou ar-condicionado. Com o meu ar ainda, tô resolvendo, né? Não sei o que eu vou fazer. Espero que agora, nessa semana, eu já consiga instalar ele aqui. Se é que vai entrar, né? A questão é essa aqui, ó. Não sei se vocês vão ver, ó. Tá vendo ali? É muito próximo da parede ali, ó. E aí não entra. O ar que eu tinha não entrou. E aí, infelizmente, tô eu aqui só com vento. Embora eu, como a principal pessoa do mundo inteiro que tem rinite, da pior possível, porque, puta que pariu, a minha rinite é absurda, me deixa de cama. E eu não posso usar muito ar também, não. É pra usar nos dias de calor mesmo. Então, assim, não dá nem pra ser a chique, né? De pagar contas mirabolantes de luz por causa do ar. Não, meu bem. Quem dera. Quem dera. Se eu usar uns três dias seguido o ar, eu já fico na merda por causa da alergia. Então, também não posso usar tanto. Mas, enfim, né? A gente vem com certas fragilidades. Enfim. Dentro em breve, acho que vocês vão me ver de cabelo grande. Dentro em breve. Agora que eu cortei o cabelo pra tirar tudo aquilo que eu tinha... Esse papinho é um papinho bem assim, tá, gente? Não vou falar nada espiritual hoje, não, gente. É um papo bem normal do dia a dia, tá? Papo de meninas. Como vocês estão vendo, eu estou com o cabelo bem curtinho. Só que agora ele já está normal. Já não está quebrado. Já não está emborrachado nem nada. Eu consegui tratar ele bem. Por isso que eu tive que cortar nesse tamanho. Porque ele estava muito na merda. Depois que eu fiquei loura. Então, agora ele está já brilhoso. Está bonito. Mas eu tive que cortar muito curto pra tirar tudo que... As partes ficaram ruins, né? Mas eu não consigo ficar com ele tão curto assim. Está me dando nervoso. Então, eu estou vendo aí com uma profissional pra fazer um alongamento nas minhas madeixas pela primeira vez na minha vida. Se é que eu vou gostar dessa porra, né? Não sei. Não sei. Vamos ver. Quem sabe? Aí em janeiro vocês vão me ver de cabelão aí, ó. Enfim. Não sei se eu vou aguentar ficar, não. Porque também vai estar calor. Eu não sei se eu vou me... É... Adaptar. Né? Enfim. É um negócio na minha cabeça, né? Então, assim. Não sei, né? Estou acostumada com o meu cabelo. Não dos outros, né? E vai ser cabelo natural. Então, não sei. Não sei. Passar a mão e sentir que eu tenho outro cabelo aqui. Eu não sei como é que vai ser, não. Mas eu vou tentar. Eu vou tentar. Esse ano de 2021 eu vou fazer algumas mudanças aí que são necessárias. Começando pelo cabelo. Mas esse ano tem algumas coisas que vão acontecer aí. E, enfim. Tudo que a gente puder melhorar, a gente melhora. Né? Eu sou super fã de plásticas, botoxes e etc. Ainda não fiz nada disso. Ainda não fiz botox, nem nada. Mas acho que esse ano eu vou começar. Começar a me cuidar. Esse ano eu faço 40. Então, essa pelezinha esticadinha, meu amor, vai acabar. Isso aqui vai passar. Então, vamos nos cuidar, né? Meus amores. Enfim. Até minha filha tá entrando na live. Tá todo mundo entrando na live. Gente. Vim só realmente falar com vocês. Um feliz ano novo. Conversar um pouquinho com vocês. Fora assuntos espirituais. Realmente estou no meu descanso. Nesses últimos dias agora. E... Ah, senhora Maria Ferraz. Mas deve ser caríssimo, né? Deve ser caríssimo. O que ela coloca, né? A cabeleireira dela. Porque eu percebi, gente. É... Em relação a mega hair, essas coisas. Se o cabelo é natural, é muito mais caro, né? Então, eu vou querer colocar num ralinho, né? Tem que ser uma coisa bacana. Então, fica bem carinho. Bem carinho. Mas, enfim. Vamos ver como é que vai ficar. Se é que eu vou gostar dessa porra, gente. Eu não sei se eu vou gostar, não. Eu sou muito chata com essas coisas. Porque... Tipo alongamento de unha. Hoje em dia eu não fico sem. Mas eu sou muito chata. Então, por exemplo. Agora eu vou passar a fazer os meus alongamentos. Porque não tá adiantando eu fazer com ninguém. Eu fiz agora esses aqui. No Barra Shopping. Eu tava com uma outra manicure. Vinha na minha casa. Tive problemas com ela. Infelizmente. Infelizmente mesmo. Começou muito bem. Depois começou a fazer merda. E aí eu sou muito chata. Porque você tá pagando coisa muito cara. Pra você. Você quer perfeito. Né? Então já que eu gosto das coisas do meu jeito. Eu vou comprar um kit de alongamento. Com motorzinho. Com cabinezinha UV. Com... Tudo. Eu vou fazer as minhas unhas. Provavelmente eu vou ficar fazendo acrigel. Não fibra de vidro. Essa aqui é fibra. Que dura mais, né? Eu acho mais bonito. Mas acho que vou fazer acrigel. Sozinha. Sei fazer. Então... Não vou mais deixar ninguém fazer. Então sinceramente... Aqui no Rio tá complicado, viu? Tá complicado. Você fica pulando, pulando de manicure em manicure. E cada uma faz uma merda pior do que a outra. Ninguém sabe trabalhar direito com fibra, com acrigel. E assim... Fica dentro. Não sei se vai dar pra ver. Uma merda. Uma merda. Não pode ficar dentro aparecendo nada. Tem que ficar tudo lisinho, né? E a unha não pode ficar grossa. Então assim... Eu sou muito chata, gente. Com essas coisas. Sou mesmo. Porque, porra, não é barato. Né? Então vou passar a fazer. Vou passar a fazer. Então... Essa questão do alongamento do cabelo. Me recomendaram ao profissional. Vamos ver se eu vou gostar. Né? Do trabalho dela. Enfim. Se não gostar, tira a porra toda. Enfim. Mas... Vamos ver. A gente vai modificando uma coisinha ali. Outra coisinha aqui. Né? Mas enfim. Gente, vou me embora. Vim só falar um oi pra vocês. Um feliz ano novo. 2021 traga boas notícias pra todos nós, né? 2020 foi um ano absurdamente difícil pra todos, né? Está sendo, né? É um ano extremamente desafiador. E que 2021 venha realmente a vacina. Que a vacina seja boa pra todos nós. Que realmente imunize a todos nós. Que a gente possa voltar aos poucos a nossa vida normal. E que a gente possa ter, né? O nosso ir e vir tranquilo como sempre foi, né? Então, eu sei que... Eu acho que durante um bom tempo ainda a gente vai ter que ter esses cuidados, né? Com higiene, com a questão das mãos, né? Álcool gel, enfim. De repente, até mesmo máscara. Mas, por exemplo, agora estamos no verão, né? Um país tropical. E a gente andando de máscara, eu estou me sentindo muito mal na rua. Muito mal. E o calor não me faz bem. Eu me sinto muito mal no calor. E com máscara, então, e sendo asmática... Nossa, nossa, nossa. Eu me sinto muito mal. Muito mal. Fico sem ar. Vivo com bombinha na minha bolsa pra poder voltar ao ar. Pra poder conseguir respirar melhor. É nesse nível. Máscara pra mim. Não rola. Então, realmente, pra mim é muito complicado. E acho que pra muita gente também. Então, eu não me adaptei. A máscara, eu já comprei todas as possíveis. Que vocês possam imaginar. De todos os tipos e modelos. Realmente, nenhum tipo de máscara dá pra mim. É pra eu ficar totalmente confortável. Não fico. Então, enfim. Que tudo isso passe, né, gente? Todos nós estamos no mesmo barco. Que tudo isso passe. Que a gente volte à nossa vida normal, como sempre foi. E, enfim. Que a espiritualidade esteja nos guardando, nos protegendo a todos nós. Que 2021 seja um ano de vitórias, de conquistas, de alegrias. Porque 2020 foi um ano muito, muito pesado, né? É isso. Queridos, fiquem bem. Muito obrigada pela companhia de todos. Pelo carinho de todos comigo, com a minha equipe. Muito obrigada por todos aqueles que participaram dos rituais este ano. Que se cuidam comigo ou se cuidaram. Obrigada pela confiança que todos vocês têm no meu trabalho. E na minha equipe também. As pessoas que frequentam o meu templo, né? Presencialmente. Muito obrigada a todos que vão lá. E que fazem questão de ir, né? Fico muito lisonjeada com o carinho de vocês para comigo. Com a confiança de vocês em mim, tá? Em 2021, estamos juntos ainda. Vamos continuar o trabalho, ok? Contem comigo. Contem com a equipe. Contem com o templo de Lúcifer. Contem com a casa da Padilha. Ok? Um beijo em todos. Beijos, beijos. Muitos beijos. De coração, muitos beijos para todos vocês. E que vocês sejam muito felizes. Que essa noite, esse finalzinho aí de 2020, seja aí realmente um novo ciclo. Um ciclo se encerrando. Um novo ciclo só de bênçãos, de coisas boas, de alegrias chegando para todos nós. Beijos em todos. Fiquem bem. Etan, salve, salve. Que a luz de Lúcifer abençoe a todos nós. Etan. Tchau, tchau.